O tempo passou e tudo acabou Meus sonhos desfeitos Momentos tão lindos Alegres e findos E um amor tão perfeito Embora te amando E você me dizendo Que me amava também Era tudo mentira Somente palavras Que vão e não vêm Marcaste de dor O meu sentimento Tão puro e leal Te amei e amando Fiz da nossa vida Nosso sonho ideal E agora que o tempo passou Já não tenho razão pra te dar Abraços, meus beijos, desejos De quem quis só te amar Vá, esqueça de mim É melhor assim Já que tudo acabou Vá, esqueça o passado Pois já estou cansado De saber que em sua vida nada sou Entra, meu amor Fique à vontade E diz com sinceridade O que deseja de mim Entra, podes entrar Que a casa é sua Já que cansastes de viver Na rua E teus sonhos chegaram ao fim Eu sofri demais Quando partiste Passei tantas horas Tristes E nem devo lembrar Este dia Tu és a filha pródiga Que volta Que volta Procurando Em minha porta O que o mundo Não te deu E faça Te conta Que eu sou o teu paizinho Que há muito tempo Aqui ficou sozinho A esperar Por um carinho Teu Voltaste Estás bem Estou contente Só me encontraste Um pouco diferente Vou te falar De todo o coração Não Não Te darei carinho E nem afeto Mas pra te abrigar Podes ocupar Meu teto Pra te alimentar Podes comer Meu pão Sei que falam de mim Sei que zombam de mim Oh Deus Como sou infeliz Vivo Vivo à margem da vida Sem amparo ou guarida Oh Deus Como sou infeliz Já tive amor Tive carinho Já tive sons Os desabores Levaram minha alma Por caminhos Tristões Hoje Hoje Sou folha Morta Que a corrente Transporta Oh Deus Como sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Oh Deus Como sou infeliz Você sabe o que é ter o amor Meu Senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor Meu Senhor Ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter o amor Meu Senhor E por ele Quase morrer E depois encontrar em um braço Que nem um pedaço do meu Pode ser Há pessoas Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme desfeito Amizade ou horror Eu só sei é que quando a beijo Me dá um desejo De morte ou de dor Você sabe Você sabe o que é ter o amor Meu Senhor Ter loucura Ter loucura por uma mulher E depois E depois encontrar esse amor Meu Senhor Ter loucura por uma mulher Ao lado de um tipo qualquer Você sabe o que é ter o amor Meu Senhor E por ele Quase morrer E depois E depois encontrar em um braço Que nem um pedaço Do meu Pode ser Há pessoas com nervos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Eu não sei se passando o que passo Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme desfeito Amizade ou horror Eu só sei é que quando a beijo Me dá um desejo De morte ou de dor Quem ama não confia Apenas admite Pra não perder a calma Por medo de abandono Por medo de abandono Às vezes Nossa alma Perdoa Mas os olhos Não podem confiar É esse o nosso caso Eu perdoei aquele momento De fraqueza Porém você gostava De ver-me na incerteza Fugia do assunto Fugia do assunto Pra me silenciar Louca Ninguém aguenta Tamanha apunhalada Sem os detalhes da causa da pancada Nem mesmo tive a chance De me recuperar Louca Por quanto tempo ainda Pretendes ficar fora Mostrando o rosto novo Um vacio Que não choro E na beleza do amor Que tenho a dar Passaste Hoje A meu lado A doação Que traçam Do Com outro Que te encontrou E eu Relembrei Como ouvido Um velho amor esquecido Que o destino arruinou Chegastes na minha vida Estava desfildida Triste mentira de amor E eu, pobre com sacrifício Fiz um céu do teu suplício Os risos da tua dor Mostrei-te um novo caminho Onde com muito carinho Deveja uma ilusão Mãe, porém, foi tudo inútil Eras no fundo uma fútil E foste de mão em mão Satisfais tua vaidade Mudais de tomo a vontade Diz que mulher é comum Não guardo frios Rancores Por entre os seus mil amores Eu sou nunca um Quem me há de dizer E quem vocês estão vendo Naquela mesa bebendo É o meu querido amor Repare bem E toda vez que ela fala Ilumina mais a sala Do que a luz do refletor O cabaré se inflama Quando ela dança E com a mesma esperança Todos impõem o olhar Que eu o dono Aqui no meu abandono Espero morto de sono O cabaré terminar Rapaz Leve essa mulher consigo Disse uma vez Um amigo Quando nos viu conversar Vocês se amam E o amor deve ser Sagrado O resto O resto O resto Deixa de lado Vá construir O seu lar Palavra Quase aceitei o conselho No mundo Este grande espelho Que me fez pensar assim Ela nasceu Como o destino Da lua Pra todos que andam na rua Não vai viver Só pra mim Fugindo da nostalgia Vou procurar Alegria Na ilusão Dos cabarets Sinto beijos No meu rosto E bebo Por meu desgosto Relembrando O que tu és E quando bebei Do espio Uma taça Que esvazio Vejo uma visão Qual o gré Não distinto Não distinto Bem o furto Mas deve ser Do meu culto O furto Dessa mulher Quanto mais ponho bebida Mais a sombra colorida Aparece ao meu olhar Aumentando o sofrimento No cristal em que cedendo Quero a paixão sufocar E no anseio Da desgraça Encho mais a minha taça Para afogar a visão Maria Betânia Tu és para mim A senhora do inferno Em sonhos que vejo Maria Betânia És tudo o que eu tenho Quanta tristeza Sinto no peito Só em pensar Que o meu sonho Está desfeito Maria Betânia Tu lembras ainda Daquele santuário As minhas palavras Caíram bem dentro Do teu coração Tu me olhavas Com emoção E sem querer Pus minha mão Em tua mão Maria Betânia Tu senti saudade De tudo vencer Porém também sinto Saudade Do beijo Que nunca te dei Beijo que vive Com esplendor Com esplendor Nos lábios meus Para aumentar A minha dor Maria Betânia Eu nunca pensei Acabar tudo assim Nunca Nem que o mundo Caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo Eu farei Nunca Quando a gente Perde a ilusão Deve sepultar Um coração Como eu sepultar Como eu sepultar Como eu sepultar Saudade Diga a essa moça Por favor O quanto foi sincero Meu amor O quanto eu adorei Tempos atrás Saudade Saudade Não me esqueça Também De dizer Que é você Que me faz Adormecer Pra que eu viva Em paz Nunca Quando a gente Nada além Nada além De uma ilusão Chega bem E é demais Para o meu coração Acreditando Acreditando Em tudo Que o amor Mentindo Sempre diz Eu vou vivendo Assim feliz Na ilusão De ser feliz Se o amor Se o amor Só nos causa Sofrimento E dor Bem melhor Bem melhor Bem melhor A ilusão Do amor Eu não quero E nem peço Para o meu coração Nada além De uma linda ilusão Quero Umas rugas em meu rosto Para eu sentir bem o gosto De viver cada vez mais Tenho o meu sonho realizado Não vou pensar no passado E nem fracasso jamais Quero a distância da morte Procurando ser forte Vivendo mais assim Quero abraçar os meus netos E ver meus bisnetos Sorrindo pra mim De tudo tenho certeza Que a dona tristeza Nunca me encontrou Quero é sair pela rua E em noite de luva E em noite de luva Abraçar meu amor De tudo isso preciso No meu paraíso De imaginação Só não quero é sofrer desengano Mãe Viver mais de cem anos É a minha paixão Mãe Mãe É uma só que a gente tem no mundo Mãe É o amor É o amor Mais puro e mais profundo Mãe Ó minha santa mãezinha Que tantas vezes Eu fiz chorar Aqui vi Para dizer-te Que sempre, sempre Hei de te amar Mãe Pensar que um dia Poderás Faltar-me Mãe Pensando nisso Eu vivo a lamentar-me Por isso Nas minhas preces Eu agradeço Ao Criador Que nunca, nunca Me falte O teu carinho O teu amor Ela é a dona de tudo Ela é a rainha do ar Ela vale mais para mim Que o céu, que a terra e o mar Ela é a palavra mais linda Que um dia um poeta escreveu Era o tesouro que o pobre Das mãos do Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe És a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança Ai, 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 mamãe Eu cresci Eu cresci O caminho Perdi Hoje volto E sinto criança Mamãe, mamãe, mamãe Eu me lembro O chinelo na mão O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse Se eu pudesse Eu queria outra vez Mamãe Começar tudo, tudo de novo Amém Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro